Bem-vindo à Casa dos Berencim. Como Caim morreu e como foi punido pela morte de Revere? Lémer, a sétima geração descendente de Caim, tinha três filhos. Um deles, Yavala, o primeiro homem que levou carneiros para pastar no meio do deserto, servia ídolos. Seu segundo filho, Yavala, inventaram instrumentos musicais. Ele foi o primeiro homem a tocar um instrumento. Ele não fazia música para Hashem, ele tocava para ídolos. O terceiro filho também era inventor. Chamava-se Tuval Caim e foi a primeira pessoa a fazer armas de metal. Lémer era cego. Ele costumava caçar guiado e ajudado por Tuval Caim. Certa vez, em uma caçada, Tuval Caim disse a seu pai, Pegue seu arco, estou avistando um animal. Lémer pegou o arco e atirou na direção que o seu filho lhe mostrara. O animal caiu morto. Os dois homens se aproximaram. Mas chegando perto, Tuval Caim ficou chocado com o que viu. Pai, gritou para seu pai cego, cometemos um terrível engano. Você não matou um animal? Foi um homem. Um homem morto não era ninguém mais, senão Caim. Desta forma, Hashem puniu Caim por ter matado seu irmão, revés. Quando Lémer soube do engano, juntou suas duas mãos em desespero, sendo cego e acidentalmente bateu na cabeça de Tuval Caim. O golpe foi tão forte que matou Tuval Caim. Hashem decretou, Eu exterminarei estes descendentes de Caim e continuarão em seus caminhos perversos. A maioria deles morreu no Mabu, o Dilúvio. Adam ainda teve outro filho, Chet, dele, descendo em todas as pessoas do mundo. Adam morreu quando tinha 930 anos. Compartilhe este vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e ative as notificações. Seja um mantenedor da casa dos benenos, sim. Shalom. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.